Pô, que rascendo a tua cara Mas rascendo a tua cara Mas rascendo a tua roupa Que cabrinho que não teu cabelo Que tá rascendo É Luiz, tu vai cair, cai, hein? Vem, velho, vai, vai, vai Se meu cabelo tá rascado, eu vou tirar um rabo teu Aí fica a cara com papão Que parecia um rabo Tô servando Eu não vou na família, porque senão eu vou ficar feio Meu marizinho que não tem Agora eu vou manhar Tu é um peijão de cabelo de lixo Vai, vai Pedro Eu sou ninja Se você é ninja Então por que você não pega a espada e bate na tua cara? Uou, sim, vai Eu pego a espada e bate na minha cara Mas antes eu corto teu pescoço Eu corto teu pescoço E jogo na minha cara Vai Pedro Se você vai jogar na minha cara Se você não pega o teu DVD E joga na tua cara Eu corto teu cabelo de lixo E eu corto teu cabelo de lixo É um rabo É um youtuber É um cara Eu pego o DVD E joga na tua cara Eu jogo na tua pescoço E corto meu cabelo de lixo E corto meu cabelo de lixo E corto meu cabelo de lixo Não entendi que ele ia falar Eu tô... E meu cabelo de lixo Não sei se vocês querem ver aqui no canal do YouTube Cara, o que é isso? Escrime no canal Ative sem dúvida Não sei se vocês querem ver aqui no canal Não sei se vocês querem ver aqui no canal Não sei se vocês querem ver aqui no canal Não sei se vocês querem ver aqui no canal Não sei se vocês querem ver aqui no canal Não sei se vocês querem ver aqui no canal Não sei se vocês querem ver aqui no canal Não sei se vocês querem ver aqui no canal